Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é a nossa segunda parte do Mega Ultra Blaster Supply Drop Opening de Black Ops 3 Vocês devem ter visto já a primeira parte né, a gente tá com aquele Supply Drop, aquele bundle gigantesco de Supply Drop aqui ó 100 Supply Drops raros por 5 mil Cod Points, sendo que normalmente eles custariam 20 mil Cod Points E ainda a gente tem ali embaixo No Dups, que significa que não tem como vir itens raros pra cima duplicados né Então qualquer item raro, lendário e épico que eu tirar, não são duplicados, não são repetidos Apenas itens comuns podem ser repetidos, ou seja, muita chance de tirar arma No primeiro, na primeira parte, vocês viram que eu não tirei arma, eu só tirei ardente lá Essa roupa aí ó, você tá vendo essa roupa que eu tô usando no Reaper aí agora? É a roupa ardente, a cabeça ardente, o corpo ardente, meu cu ardente, tudo ardente né velho Tomei muito no meu cu ardente no primeiro episódio, porque puta que pariu Aliás eu tava checando aqui antes de começar a gravar esse episódio Eu tirei tudo possível, todos os, eu tenho ardente, a cabeça e o corpo de todos os 9 especialistas Todos os 9 especialistas eu tenho 7.8 ardente Então, pelo menos, nesse episódio de hoje a gente não vai ter ardente Né, já porque é uma roupa rara, não tem como vir ela repetida, tá Outra coisa interessante é que a gente não vai usar o Try, não vai usar o Try Mas nem fudendo, tá Eu vou usar, tá, eu vou usar o Profit Por que eu vou usar o Profit? Porque o Profit foi o especialista que eu provavelmente mais usei durante todo o Black Ops 3 Eu usei muito o Glitch, a Pani, tá Então a gente vai de Profit E eu vou usar a roupa ardente nele Eu vou usar, porque, mano, tem que ser um sinal, tá ligado Vocês podem ver que a roupa, ela é bonita Ela é bonita Ela é legal Mas não é o que eu quero, tá ligado Essa roupa aqui também é muito louca, mas eu vou usar ardente Vou usar ardente, tá A gente está com o Profit ardente, não tá Calma, eu sempre, eu nunca equipo, né Eu só troco a roupa e não equivo Aí, agora tá aí, ó O Profit ardente E temos aí mais 50 Supply Drops raros pra abrir Mais o que a gente vai ganhar depois e etc Então vambora Nosso objetivo, tá O nosso objetivo é Uma arma decente Uma das armas novas Ou a FAMASA, que sempre foi o meu sonho de consumo Tem que vir, cara Tem que fucking vir Sabe quando, ó Isso aí, ó Isso aí que eu tô sentindo, fala Pisca a laranjinha Só que aí pisca a laranjinha E vem umas bosta dessa, tá ligado Como é que uma cabeça de merda dessa é laranjinha, velho Você acha mesmo Que uma cabeça dessa merece ser laranjinha Fala pra mim Vai, nesse último Tô sentindo Nesse último Aí, caralho Essa é a arma dos pregos, vagabundo Arma dos pregos DIY-110 Renovator Essa é a arma dos pregos Essa aí é uma das armas que eu queria Vambora Começamos muito melhor já, velho Já começamos muito Muito melhor do que da outra vez Pelo amor de Deus Esse foi o quê? Foi o oitavo supply drop E já veio a arminha nova DIY-11 Renovator Esse é o nome da arma Essa é uma das armas que eu queria muito testar Vai ter vídeo com certeza jogando com ela Porque essa arma solta prego É literalmente prego que ela solta Tá? Psycho Nurse Outro que pisca laranjinha Não me dá nada Que coisa triste Vambora Laranjinha Laranjinha Quase de bosta Bom Não sendo comum Tá valendo Vamos lá Quanto mais itens eu tirar Que não são comuns Mais chances eu tenho De tirar uma arma depois Porque são menos itens Que podem vir no final das contas Olha esse emblema Que muito louco Vagabundo Vem muita camuflagem Nesses épicos Mas ó Os supply drops Estão vindo bons agora Eles estão vindo legais Eles estão vindo interessantes Counting Stars Counting Stars É a música lá né Vocês lembram a música Olha essa roupa aqui Bonitona Parece um vampiro Vagabundo Essa roupa aqui é muito louca O Ruin tem as melhores Desde o começo do jogo O Ruin É o especialista Que tem as melhores roupas Pendo que ele é tipo Pior especialista de todos Mas ele tem as melhores roupas Uma coisa impressionante Ó já tamo indo pra metade Do supply drops Do 50 supply drops De hoje E nada ainda Absolutamente Nada ainda Ó nesse último Vai Laranjinha Puta merda Camuflagem pra uma sniper ainda Tipo velho Nunca vou usar Rapaz A sorte diminuiu Mano Começamos bem lá No começo lá Me animando Veio a arma dos pregos Agora o bagulho Tá feio Tá difícil Mais uma provocação De bosta Tô achando que eu vou ter Que trocar o especialista Vou ter que te trocar Meu amigo Ó lá Eu vou te trocar Você já deu o que tinha que dar Né Prophet Aqui ó Reaper de Lego Vagabundo Feio pra caralho Tá Feio pra caralho Mas tá aí ó Nosso Reaper de Lego Todo bonitinho Tá Acabei de falar que ele é feio Como é que ele é bonitinho Eu acho Vambora 20 supply drops Vamo lá Reaper Me mostra do que você é capaz Eita É uma arma gente Eu demorei pra enxergar Que arma escura Vocês tão vendo a arma ali É difícil de ver Tá tudo escuro Que que é isso Não lembro dessa arma Que porra é essa Essas armas melee Que eles colocam no jogo Hoje em dia Você não sabe o que é mais Tá ligado Você não sabe Eles já tem tanta arma melee Que eles inventam Isso é uma espada Fundida com uma faca Um cacetete Eu não sei direito Mas é muito escuro O bagulho é roxo Enforcer Tudo bom Tudo bem Vambora Não era o que eu queria Mas ó Primeiro supply drop dele Ele já vai me dando uma arma Ok A gente vai A gente vai aceitando Olha Essa roupa também é legal Demon Interessante Olha essas roupas Imagina você usar Uma roupa dessa No meio do campo de batalha O quão chamativa Você é Senhor Outrider Mas que a roupa é fashion Ela é da moda Assim as meninas Devem adorar Deve Roupinha Até Tivenzinho Dez supply drops Restantes Vai Me dá mais uma arma Pelo menos Não é possível Que eu vou abrir Centro e lá vai Cacetada De supply drops E só vai vir Uma arma De fogo Que nem é de fogo É de prego De prego Negócio Esse jogo Só pode estar de sacanagem Com a minha Pretty Little Face Só pode Não é possível Não Olha que desgraça Meu Deus do céu Olha que desgraça Três supply drops Restantes Não vai vir Outra arma Vocês estão De sacanagem Que não vai vir Uma arma De fogo extra Vai Nesse último Agora Me dá uma arma É só camuflagem E roupa É só Camuflagem E roupa Acabou Toma que acabou Eu tenho ali Uns duplicatos Pra queimar algumas Tá 39 Com 241 Ali Vou ter 280 chaves É isso Vai dar pra abrir Ali mais uns Uns 8 9 10 supply drops Ali contando Meu Deus Eu não acredito Que eu não vou tirar nada A gente não achou O especialista certo A Better A Better é durona Ela é vagabunda Tá ligado Ela gosta De coisas fodas Ela vai tirar Uma coisa foda Pra mim Vamos lá Vamos lá Tá bom Começando no supply drop Épico raro lendário Já começa decente Tá ligado Tá ligado Ah Olha só Tem esse daily double Aqui Eu sou um idiota Tem o daily double Aqui mano Eu compro aqui Dois supply drops raros Pelo preço de 1,5 45 chaves Eu fico abrindo aqui Eu sou um idiota Eu sou muito idiota Porra Eu sou muito idiota Mas também Que bosta é essa É pior É um supply drop Meio raro Isso aqui É isso É um supply drop Meio raro Olha isso Ele é um supply drop Raro Como ele é Metade do preço De dois supply drops Quer dizer Ele é um supply drop E a metade De um supply drop Somados Em um supply drop Só que na verdade Me dão dois Ele me dá Ele não é um supply drop Raro Ele é metade Ah eu só posso comprar um Entendi Isso aqui é o que? Seis comuns Ah comum não quero Pelo amor de Deus Comum não Uma arma Eu só preciso de mais uma arma De fogo Vai Uma Não é possível Que eu não vou tirar Mais uma arminha de fogo Olha essa cabeça De panda Olha essa merda Aqui que eu tiro Velho Esse deve ser Esse é provável De ser o nosso Último supply drop Tá Eu tenho 37 chaves Dificilmente Eu vou ter duplicata Pra queimar Pra abrir um outro raro Não devo ganhar Muita chave no próximo É agora Ou nunca Pelo amor de Deus Não me deixa sair Só com Ah não velho Não tá nem Piscando laranja Nem laranja Não pisca Mano Eu não acredito Cara Remar mais 10 duplicados Vou abrir Não Meu Deus do céu Grande merda Grande merda Essa comemoração Aí Último Último supply drop E não vai vir Nada Nessa bosta Eu abri 400 mil supply drops Quantos supply drops eu abri Pelo amor de Deus Eu abri pelo menos Pelo menos Uns 130 Supply drops E eu tirei 3 Armas E eu não podia tirar E ter repetido Acima de raro Não podia Não era possível Todos os itens Que eu tirei Raro pra cima São novos São new Se eu for lá No menu lá Tá new Neles New Eu tirei Uma arma De fogo Uma Arma De fogo Uma arma De fogo Que na verdade É de prego Dois Ataques corpo a corpo De merda Que eu nem sei O que são aquelas armas Como assim Tá ligado Eu achei que eu ia fazer Supply drop Ia ser tipo O maior supply drop Da história Do supply drop Do brasil Tá ligado E não É uma merda Eu já tirei Teve uns supply drops Que eu já fiz no passado Que eu tirei o que 7, 8 armas No mesmo supply drop Tipo abrindo 10 mil Quad points Que dava na época Tipo 50 supply drops Aqui eu abri 130 140 E só tirei o que Ardente 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bom Só temos isso aqui Essa bosta Deve ser uma bosta Inclusive Mas a gente tem Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Porque eu não gostei Eu definitivamente Não gostei Esse foi Oficialmente O pior Supply drop Open Da história Que eu já fiz Somando aí As duas partes Tá Esse foi o pior Supply drop Open Da história E eu achava Que ia ser o melhor Como assim 130 Blood drops Sem poder tirar E ter repetido Como é que eu não vou tirar Arma Não tirei arma Só tirei roupa Só tirei camuflagem Esse É O Ardente XPG Prazer Então é isso Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Um abraço Esqueci até como é que é Minha auto De tão puto que eu tô Abraço a todos Fiquem com Deus E até O mais Tchau